Maria Luísa Oliani, coordenadora de matemática do Colégio Estadual do Paraná. Hoje estamos, organizamos e estamos aplicando a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que acontece em nível nacional. Organizamos de modo que, nas três últimas aulas, os professores, colaborando com a matemática, aplicam a prova. Terminando a prova, corrigimos, para a segunda fase passarão aqueles que obtiverem as melhores notas dentro do percentual exigido pela OBMEP. A segunda fase acontecerá em um sábado, fora da escola, organizados pela própria OBMEP. Bom dia, eu sou a professora Leisa, de Geografia. Estamos aqui com o segundo ano, fazendo uma apresentação de trabalhos, o trabalho sobre a Revolução Industrial e o que a indústria revolucionou no espaço geográfico. Então, nós convidamos várias turmas para prestigiar esse trabalho. Sabemos o quanto que a Revolução Industrial influenciou nesse espaço geográfico e todos os âmbitos político, econômico, social, cultural, ambiental. Então, essa é a exposição que a gente está fazendo hoje. Bom dia, gente. A gente é do segundo ano de C.E. e a gente vai fazer um trabalho sobre a evolução e sua evolução. Quero agradecer que vocês terem aqui e peçam silêncio a todos. Falar sobre a economia na industrialização do Brasil. Ela pode ser dividida em quatro etapas. Então, vamos começar pela primeira etapa. Ela ocorreu entre 1500 e 1808. Nessa época, o Brasil era uma colônia de Portugal por meio do impacto colonial. Bom dia, gente. Está recebendo esse processo de trabalho. Esse processo de trabalho é possível. E quero apresentar um conselho didático pra gente de cano de ano. E a gente está mais feliz ainda do que aconteceu e que essa apresentação veio nesse período de data. E a gente está mais feliz. Outro Eu sou ansiosa e s'averva bem forte a qual se l'ha proposta. Qual é o teu perdito e progetto a me pare? Qual é o nosso posto se divinace e se não se... Ah, que mal é o céu! Onde é o céu! Onde é o céu! Onde é o céu! Aún comece por o céu! Onde é um fã? Aperte o tempo! Onde é o céu! Onde é o tempo! Onde é o período de setembro? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto